É harmonia, papai Então pica, pica, manda essa cintura pra mexer, me dê a dita Mão na cabeça, hombrinho, um peitinho e cintura Mão na cabeça, hombrinho, um peitinho e cintura Pica, 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 pica Manda essa cintura pra mexer, me dê a dita Pica, pica, manda essa budinha pra quicar, me dê a dita Arrebita, 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 arrebita Kika, 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 kika Arrebita, arrebita, arrebita Kika, 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 kika Postone, postone, que de novo, que de novo Postone, postone, que de novo, que de novo Mão na cabeça, hombrinho, um peitinho e cintura Pula a cabeça Pula a cabeça Pula o mehr que me assar Pula o mehr que me cintura Pica, pra que pica Por nessa cintura pra deixar que nem pica Pica, pra que pica Por nessa bundinha pra quicar que nem pica Arrebita, 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 arrebita Quica, 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 quica Arrebita, arrebita, arrebita Tá tudo certo, nada combinado Chama logo a mina, bota ela bem aqui É do meu lado, é diferente, é envolvente, é pesadão Se acredita, então aumente o sonho e veja só como é lá Pica, pica, toda essa cintura pra mexer que nem é linda Pica, pica, toda essa bombinha pra picar que nem é linda Rebica, 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 rebica Pica, 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 pica Rebica, 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 rebica Pica, 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 pica Gostou, né? 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 G Cica, 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 c Estou, né? Pede mão Pede mão Põe na cabeça, almei, um pente e um cintura Põe na cabeça Põe na cabeça, almei, um pente e um cintura Pica, pica, pica Foda essa cintura pra mexer que nem a quinta